Tem quatro, processo 48.500, 48.86, 2012 e 11. Solicitação da Eletro-Gos S.A. de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 6, de 1993, firmado entre a União e a concessionária. Diretor-relator, doutor André Pettone, informe que há pedido de sustentação oral. Srs. Diretores, eu peço um pouco de atenção, como essa história é longa, o voto acabou se ficando um pouco grande, de tal sorte a me permitir expressar toda a questão. Em 14 de junho de 1993, começamos em 1993, foi firmado o contrato de concessão nº 6, de 1993, entre a União Federal e a Eletro-Gros para a exploração do serviço público de energia elétrica relativo ao aproveitamento de energia hidráulica de trecho do Rio Comemoração, no município de Pimenta Bueno, estado de Rondônia. Nos termos do contrato, a exploração do serviço concedido seria destinada às centrais elétricas de Rondônia, Serum. Diante disso, também em 93, a Eletro-Gros e a Serum firmaram o contrato de compra e venda de energia elétrica. O contrato de concessão, que continha cláusulas de reajuste do preço da energia especificando a fórmula correspondente, assegurava a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, ao determinar explicitamente a obrigação do DENAI de revisar o preço de venda da energia de suprimento sempre que se verificasse o seu desequilíbrio. Ou seja, o contrato garantia que a criação, a alteração e ou a extinção de qualquer tributo ou encargo legal implicaria a revisão do preço da energia. Em janeiro de 2000, foi firmado o primeiro termo aditivo a esse contrato, o qual ampliou a potência instalada e estabeleceu o cronograma de implantação, então, do aproveitamento hidrelétrico. A Eletroglóis, em 19 de abril, solicitou, por meio da carta 417, a interveniência da ANEL na Serom para solucionar um impasse entre as partes quanto à tarifa de suprimento de energia a ser fornecida. Tal fato deu início ao processo de mediação realizado pela ANEL. Em 20 de junho de 2001, a SRE, pela nota técnica 72, calculou a tarifa indicativa de geração no valor de R$ 72,38 por megawatt-hora e se baseou em dados referentes ao cronograma de operacionalização das máquinas da OHR1-2 informados pela Eletroglóis. As partes concordaram com esse valor e celebraram o acordo quanto ao preço da energia e ao novo cronograma de implantação da usina, findando a mediação. Em 19 de julho de 2001, a ANEL publicou, então, o despacho 473, no qual acolheu o acordo, formalizou o acordo pactuado. Os termos foram transportados para o segundo termo aditivo ao contrato nº 693 e todas as exposições do contrato original relacionados ao preço aplicável à comercialização de energia elétrica foram afastadas e substituídas pelo aditivo. Assim, consta do instrumento contratual que o preço da energia contratada era de R$ 72,38 por megawatt-hora e que esse valor seria atualizado até o início da operação comercial da usina pela variação do GPM. Além disso, o segundo termo aditivo estabeleceu a nova fórmula de reajuste do preço da energia, derrogando a fórmula contida no contrato de concessão nº 6, em sua redação original. O aditivo também reforçou a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, determinando que, caso ocorresse grave desequilíbrio em decorrência da aplicação da fórmula de reajuste, o preço da energia poderia ser revisto. A DEMAIS solicitou, a DEMAIS voltou a assegurar a revisão do preço diante da criação, da alteração ou da extinção de tributos ou encargo legal. A usina, senhores e diretores, iniciou a operação comercial em março de 2011 e, em 13 de janeiro de 2012, a Eletrogois encaminhou o anel petição requerendo o reequilíbrio econômico e financeiro da concessão, a qual focou três temas principais. No primeiro ponto, a empresa explicou que a taxa de investimento prevista no contrato de concessão nº 6 era de 12% ao ano. Embora tenha concordado em receber preço inferior ao devido, justificou que tal fato sucedeu pelo erro de cálculo constante da nota técnica 72 de 2001 da SRE, que chegou ao preço indicativo de energia de R$ 72,38 MWh, com base em dados incorretos. Transcreve-se certos do argumento da Eletrogois. E, pela pertinência, eu vou lê-los. Então, a Eletrogois fundamenta que os cálculos efetuados na nota técnica da SRE apresentam um grave vício de origem, já que adotaram, em seu sub-item 1, um fator de carga de 70%, com geração anual resultante de 450.702 MWh. E, com base nesses dados equivocados, chegou ao preço de R$ 72,38 MWh, para remunerar a energia. No entanto, a Eletrogois pontua que o fator de carga real e atualmente praticado na usina é de 50,48%, com geração anual, ou seja, de menos MWh, o que foi calculado como 450.000 MWh. Então, o real é 325.000 MWh, o que seja um preço consideravelmente superior a R$ 72,38 MWh. E, como consequência do erro acima mencionado, resultou um atir próximo de 6%, cerca de metade, portanto, da remuneração do capital garantida na equação econômico-financeira que deu sustentação ao contrato de concessão. Diante disso, a empresa requereu a correção das bases consideradas no cálculo do preço da energia, quando adotou a quantidade de 450.702 MWh a ano, ou seja, advindo de um fator de carga de 70%, a ser fornecida pela UHR Rondon 2, quando, na realidade, tem-se o quantitativo de 325.000 MWh a ano, oriundo de um fator de carga de 50,48%. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Eletrogoz abordou a criação de encargos legais e a sua incorporação ao preço da energia elétrica acordado. A empresa sustentou que, à época da celebração do contrato de concessão, não existiam os encargos legais de TUSD e CCD, e que tais valores não foram considerados no preço da energia, como se observa no trecho de petição transcrito. Então, pondera a Eletrogoz que, quando da celebração do contrato de concessão, em 14 de junho de 93, o sistema Acre Rondon era totalmente isolado. Só hoje, com a interligação, ainda que parcial, é que advieram novos encargos legais, como, por exemplo, a TUSD e a CCD, provocando considerável impacto no preço da energia, que até a presente data não foi considerado. Estando a Eletrogoz S.A., a suportar esses encargos bem superiores àqueles previstos na equação econômica financeira original. E, com base em tal argumento, a empresa solicitou a incorporação dos custos operacionais previstos inicialmente na equação econômica financeira, que integrou o contrato de concessão dos encargos legais, advindo, posteriormente, à licitação, tais como TUSD e CCD, já que, na época, tais encargos não existiam. E, por fim, o terceiro tema abordado na petição da Eletrogoz tratou da imposição de exigências ambientais pelo IBAMA, que teria resultado em custos não previstos no valor total do investimento, quando da fixação do preço da energia. Assim, a Eletrogoz requereu a inclusão ao valor do investimento indicado no contrato de concessão, do montante de R$ 56.264.374,00, que representava o montante despendido pela Eletrogoz para satisfazer as obras complementares exigidas pelo IBAMA após a celebração do contrato e a concessão do licenciamento ambiental respectivo. A Superintendência de Regulação Econômica, por meio da nota técnica 300, de 6 de setembro de 2012, recomendou negar aprovimento ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 6, com base nas seguintes conclusões, que não há qualquer evidência de que a concessão apresentou desequilíbrio econômico-financeiro e ponderou a SRE também que há elementos suficientes no processo para concluir que o preço estabelecido no processo de mediação teve a concordância da Eletrogoz, inclusive sendo negociado posteriormente com a CEROM preço inferior. Por intermédio do PARIC-52, instada a se manifestar, em 25 de janeiro, a Procuradoria da ANEL manifestou-se pela impossibilidade de correção das bases utilizadas no cálculo do preço de energia comercializada com a CEROM e de incorporação ao preço dos custos ambientais impostos pelo IBAMA. A Procuradoria, contudo, opinou pela possibilidade de aplicação do parágrafo 5º do artigo 15 do Decreto 7.246 de 2010 para considerar os custos de conexão e uso dos sistemas elétricos impostos à empresa no cálculo do custo total de geração, mas apenas se tais custos não tivessem sido considerados no preço da energia negociada com a CEROM, fato que deveria ser avaliado por área competente da ANEL. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Yuri Schmidt, representante da Eletrogois S.A. Alô, bom dia, senhores diretores. Este caso tem se arrastado já há muitos anos aqui na ANEL. Inclusive, é bom relembrar a questão da subrugação da CCC, a qual está com o pedido de reconsideração ainda para ser apreciado por essa douta ANEL, que é o processo 48500-002603-2001-01. Esse processo, a questão da CCC, que foi mediante uma resolução autorizativa, que concedeu o benefício. E depois a ANEL revogou por conta que teria se conectado parcialmente ao sistema interligado. Só que a conexão ainda é parcial. Tanto que a ANEL consignou, nas razões que nós também colocamos nesse processo, recursosais, de pedido de reconsideração, as centenas de milhões que foram economizados na geração a óleo diesel. Então, senhores diretores, esse processo, ele vem se arrastando, como eu disse, desde a exposição de motivo 09 de 87, já há recomendação do governo para a implantação de usinas no norte do país, em Rondônia. A portaria 189, de 15 de junho de 92, ela afirma que, considerando a cidade definir a forma pela qual devem ser feitas as atualizações de preços e investimentos que repercutirão nas tarifas a serem praticadas nos contratos resultantes de concessionárias públicas realizadas para a construção e operação de usinas hidrelétricas destinadas a sobrir energia elétrica a mercados isolados dos sistemas de Mato Grosso e Rondônia. Então, esse é o dispositivo normativo que fixava a forma de cálculo. Depois, temos aqui a exposição de motivos que originou a Lei 12.111, de 2009, que é a medida provisória 466, de 2009, vejo que 97% do consumo de energia elétrica no Brasil são tendidos por meio de redes interligadas de transmissão, de instrução de energia elétrica ou compõem o SIM. O que não ocorre nos sistemas isolados, que não se encontram interligados ou SIM, portanto, são considerados sistemas isolados eletricamente. Veja aqui que existe cerca de 277 sistemas isolados. Distribuído ao longo de 45% do território nacional. Mas, como essa questão não é objeto central da discussão, só para vocês colocarem para os seus diretores, o problema é que tem ocorrido com a eletrogóis. Então, passemos aqui à discussão que foi relatada pelo diretor André Pepitone. Inicialmente, destaque-se que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de consensão de serviços públicos de geração da eletrogóis é imprescindível, tendo o anel poder de modificar o preço contratado por um contrato de serviço público de geração de energia elétrica, se houver alterações nos insumos que afetam o preço das tarifas. Essa é a questão, senhores diretores, o equilíbrio do contrato. É oportuno lembrar que o desequilíbrio do contrato 06, de 1993, se deu a partir da negativa desta agência ao pleno da concessionária para o cálculo das parcelas da CCC a que faz jus e do indevido e inoportuno cancelamento do direito à subrogação à CCC, legalmente reconhecido por esse colegiado no ano de 2005. Então, houve o atraso na entrada em operação e por isso que deu toda essa confusão. Mas a resolução autorativa deu esse direito e esse direito é um direito adquirido, conforme cita a lei. Portanto, ele não pode ser modificado, mesmo que depois haja a interligação ou sim. A UGR-Ruendon II, fundamental para o abastecimento de energia do Estado de Rondônia, só foi construída a partir da análise e reconhecimento feito por esta agência ao direito de subrogação dos recursos da CCC. Tal direito, decorrente da Resolução 139, de 2005, fora dado em garantia dos empréstimos concedidos pelos agentes financeiros. Veja, senhores diretores, que a UGR-Ruendon II atendeu o requisito de redução dos dispêndios da CCC, conforme atestou o Operador Nacional do Sistema e tem, por lei, direito adquirido, conforme dito a subrogação. Quanto aos sistemas interligados, conforme a exposição que eu informei de motivos, foi informado que existem 277 sistemas isolados na região amazônica. Recentemente, o MME publicou a portária 258, onde determina que a interligação dos sistemas elétricos isolados ao SIM fica condicionada à efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias, a interligação plena dos sistemas, não parcial, inclusive as instalações no âmbito da distribuição. Ficou expresso no despacho 4910, de 2011, que a SFF e a SRE adotassem medidas para verificar o cumprimento do preço estabelecido no contrato CERON-DT-0933, de 2004, celebrado entre a CERON e a Eletroquais, desde o início do suprimento, o que não ocorreu até a presente data. A prova da crise que encontra a concessionária está no pedido de recuperação judicial, nas execuções, protestos, bloqueios de receita e pedido de falência, fatos que por si só demonstram a incapacidade do cumprimento de obrigações perante seus credores. Veja, senhores diretores, a usina é alocada na região remota do país, lá em Rondônia, tudo lá é mais caro, a construção de usina lá é mais caro. Os investidores, eles emprestaram dinheiro e foi feita uma transação econômica para viabilizar a usina, de acordo com os benefícios da CCC e também com uma tarifa adequada. Aqui tem as questões do princípio, o qual o senhor diretor já conhece, econômico-financeiro. E veja que esse princípio foi assegurado no contrato de concessões, nas clausas subclausas 4ª e 5ª e da sua cláusula 5ª, conforme a redação do terceiro termo aditivo. Reiterou o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na imposta de sobrevirem situações extraordinárias que causam graves impactos. E veja aqui o teor das clausas. Ocorrendo grave desequilíbrio econômico nos termos da prestação de serviços regidos por este contrato, em decorrência da aplicação da fórmula definida na cláusula anterior, o preço de venda da energia poderá ser revisto. Subclausula 5ª. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração e extinção de qualquer atributo são encargos legais. Após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a imediata revisão do preço da venda da energia, por mais ou para menos, conforme o caso. Dessa forma, também é assegurado no âmbito constitucional e infraconstitucional o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. tendo em vista os parâmetros ofertados na proposta comercial do contratado, quaisquer que sejam as razões geradoras do desequilíbrio efetivado. E veja que, diante disso, resta claro que o direito à manutenção do equilíbrio da equação econômico-financeiro do contrato apresenta-se como mais lídimo dos direitos do concessionário, que deverá sempre necessário pleitear a recomposição da referida equação. No caso presente, pela síntese do cenário fático acima, que trouxe graves prejuízos à equação econômico-financeira original do contrato de concessão, certo é que a EletroGos SA faz jus ao restabelecimento do equilíbrio da equação econômico-financeira originalmente contratada. Assim, a recomposição da equação econômico-financeira mostra-se imperiosa e tem amparo nas clausas já mencionadas. Os pedidos, para passar mais adiante aqui, vejamos que estão muito bem fundamentados no relatório apresentado pelo senhor diretor André Pepitone, e aqui são os pedidos. A correção das bases consideradas no cálculo do preço da energia, quando adotou equivocadamente a quantia de 450.702 MWh ano, fator de carga de 70%, a ser fornecida pela UHE Randon 2, quando, na realidade, tem-se o quantitativo de 325.000 MWh ano, fator de carga de 50,48%. Também pedimos a incorporação, e pedimos agora, a incorporação aos custos operacionais previstos inicialmente na equação econômico-financeira, que integrou o contrato de concessão dos encargos legais, advindos posteriormente à licitação, tal como a TUSD e a CCD, já que, na época, tais encargos não existiam. Conforme consta no contrato de concessão, os encargos legais que se instituírem posteriormente, deve compor a equação do equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Inclusão ao valor do investimento indicado no contrato de concessão no montante de R$ 56.264.374,00, que representa, na data base de maio de 2001, o valor de R$ 24.462.731,00, representando o montante despendido pelas eletrogóis para as obras complementares exigidas pelo IBAMA, estas após a celebração do referido contrato e a concessão do licenciamento ambiental respectivo. Senhores diretores, então pedimos o provimento do pleito com acatamento devido à justiça, que temos certeza que essa douta diretoria da ANEL certamente dará provimento às razões recursais. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 52 de 2013. Primeiramente, só fazer um comentário em relação à sustentação oral, que se colocou aqui que o desequilíbrio econômico-financeiro foi provocado pela decisão da diretoria que, entendeu, não se aplicava com a sistemática da subrogação da CCC. Não é isso que está colocado aqui na petição e na instrução do processo. O que se coloca aqui é que o desequilíbrio econômico-financeiro é provocado por uma definição de preço que teria um erro na origem, provocado por custos de transmissão de conexão que não estavam considerados e por uma variável ambiental. Aliás, quando dá discussão do processo em relação à subrogação da CCC, lá já ficou claro que existia um outro pleito em que se discutiria desequilíbrio econômico-financeiro. E no julgamento da questão da CCC, também tinha claro na portaria de 2005 que, seja qual fosse a decisão em relação à CCC, ela teria um reflexo no preço da energia. ou seja, sem a subrogação da CCC, o valor seria o que acabou resultando da decisão da diretoria e com a subrogação da CCC, o preço de venda de energia seria menor para contemplar esse benefício. só para deixar claro que são discussões diferentes e a discussão aqui de desequilíbrio econômico-financeiro não tem relação, pelo menos pela instrução do processo e do pedido que foi examinado pela procuradoria não tem relação com a CCC. Então, nesse parecer 52 de 2013, a procuradoria examinou esses três pontos. E aqui é importante fazer uma ressalva em relação ao regime jurídico pelos quais passou esse contrato. Ele foi resultado de uma licitação que aconteceu em 1989, contrato de concessão firmado em 1993, vigia ainda o regime da tarifa pelo custo e era uma concessão de serviço público com tarifa. A partir daí tivemos duas importantes mudanças de regime jurídico. A lei 8987 que inaugurou o regime do serviço pelo preço e depois a lei 9648 que estabeleceu o regime de livre comercialização e que acabou com esse essa tarifa de suprimento de energia. Então, tivemos sucessivas mudanças de regime jurídico e esses contratos têm que ser analisados à luz dessas alterações de regime jurídico. O primeiro pleito é um pedido de revisão do preço de venda de energia por conta de um erro de cálculo constante na nota técnica 72 de 2001 e que no entendimento da empresa levaria a uma taxa de retorno inferior à taxa de retorno que foi objeto do contrato de concessão. novamente, naquela época nós tínhamos uma remuneração garantida e a taxa de retorno legal fixada em 10% ou 12%, aqui era de 12%. Esse regime jurídico de taxa de retorno legal deixou de existir. Tanto que esse preço que foi firmado em 2001 foi objeto de uma mediação e nessa mediação a nota técnica da ANEL foi um valor indicativo porque não foi um arbitramento de um valor feito pela ANEL foi uma mediação livremente estabelecida pelas partes a nota técnica foi meramente indicativa e o despacho 473 que cancelou esse valor na verdade ele homologou um acordo que foi proposto pelas partes então na medida que isso se tornou um acordo feito entre as partes não há falar em desequilíbrio econômico e financeiro além disso esse acordo foi homologado em 2001 então já transcorreu e prazo decadencial de 5 anos porque eventualmente a administração podia rever esse ato de aprovação se fosse um ato de fixação mesmo de uma tarifa pela ANEL que não foi foi um fato um ato de homologação de um acordo o segundo ponto colocado pela eletrogóis diz respeito a encargos TUS de CCD que eventualmente não estariam considerados no preço de energia nesse ponto de fato a procuradoria fez uma análise que pela instrução do processo não era possível chegar a essa essa conclusão porque embora em 93 quando o acordo o contrato de concessão foi firmado não existia essa figura da TUS da CCD em 2001 quando o acordo foi celebrado já existia então a ANEL a procuradoria pediu aqui um complemento da instrução para que a SRD se manifestasse para avaliar se efetivamente estava ou não considerado no preço do acordo esses custos da transmissão e por fim tem um pedido aqui de que sejam considerados uns custos ambientais não previstos no valor do investimento e aqui normalmente a gente volta a mesma questão da alteração do regime jurídico em 93 quando foi celebrado o contrato de concessão a avaliação de equilíbrio econômico financeiro era atrelada a um valor de investimento que estava fixado no contrato em 2001 quando se fez um aditivo a esse contrato de concessão essa cláusula de reequilíbrio econômico financeiro foi alterada alterada a luz do novo regime jurídico então se compara mais equilíbrio econômico financeiro com o valor de investimento inicial mas a luz da doutrina do direito administrativo se avalia um desequilíbrio econômico financeiro por um custo que seja imprevisível de consequências imprevisíveis desculpa ficou explícito na cláusula a mudança sim a cláusula original ela tinha um valor de investimento aí no aditivo mudou a redação da cláusula de equilíbrio econômico financeiro para não mais se atrelar a um valor inicial de investimento esse é o ponto então na verdade o que naquele valor de investimento inicial claramente já tinha uma previsão de custo ambiental porque ela já foi posteriormente a resolução 237 do CONAMA que já estabelecia a necessidade de estudo de impacto ambiental então a avaliação aqui é saber se esse custo ambiental era uma alha extraordinária ou algo que fosse absolutamente imprevisível e o que a gente avaliou é que não não pareciam ser ser custos que fossem absolutamente estranhos e imprevisíveis e fora de uma alha ordinária de um contrato de concessões eram questões que avaliam o impacto do alagamento de algumas cavernas enfim um componente ambiental que já é considerado nos estudos de impacto então a conclusão do parecer é que não haveria necessidade de revisitar aquele acordo firmado em 2001 que em relação aos custos de transmissão e conexão que isso eventualmente precisaria ser avaliado se eles estavam ou não considerados em relação aos custos ambientais também entendemos que isso não seria objeto de reequilíbrio econômico financeiro bom passo a leitura do voto mas antes de fundamentar só quero registrar como emergiu aqui na discussão tanto a sustentação oral como abordado pela procuradoria a da ccc quero reafirmar a minha convicção que externei ao colegiado em 22 de novembro de 2011 onde fui voto vencido de que o direito a ccc da eletrogoz ele foi aí concedido pelo colegiado da anel em 11 de abril de 2005 e vejam senhores diretores que naquela época em 11 de abril de 2005 já foi praticada a dinâmica que veio ser adotada bem depois introduzida pela lei 12.111 somente em 2009 em 2005 era válido o comando de que a ccc remuneraria 75% do valor do investimento para a implantação em sistema isolado e no caso da eletrogoz a diretoria colegiada da anel conferiu a subrogação da ccc com um dispositivo adicional que esse valor ele seria abatido da tarifa de energia subsequente que foi o comando que só veio a ser implementado em 2011 em 2009 pela lei pela lei 12.111 bom é uma convicção minha fui vencido aqui no colegiado e também pontuando que já foi colocado aqui pelos colegas que esse voto ele não diz respeito a questão da ccc apenas o reequilíbrio econômico financeiro e onde eu vou ter oportunidade de expressar agora minha compreensão na leitura da fundamentação trata-se de dar análise do pleito da eletrogoz de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 693 firmado entre a união e a concessionária as análises técnicas e jurídicas do pleito foram efetuadas respectivamente pela SRE e pela procuradoria geral da ANEL as quais fundamentaram esse voto e quanto ao cálculo do preço constante na nota técnica 72 de 2001 a SRE esclareceu que utilizaram-se diversos parâmetros informados pela própria empresa mas adotou-se um cálculo simplificado de fluxo de caixa obviamente a modelagem real da empresa pode ter contornos mais complexos e portanto a análise da empresa deveria ser feita a respeito do valor final obtido entende-se portanto que a empresa no caso eletrogás somente aceitaria o acordo caso esse valor estivesse próximo de suas projeções e entendesse que era suficiente para estabelecer o equilíbrio da concessão em síntese que a SRE expressa aqui que a empresa ao apreciar aquele valor de 72 reais ela deve ter feito uma análise de consistência global que por outros meios mas indicava como adequado verifica-se nos autos que a carta número 1023 de 23 de outubro 2000 a eletrogás informou ter admitido atendendo a Seron aplicar como tarifa o valor normativo estabelecido pela ANEL na resolução 233 de 99 acrescido da tarifa de transporte com base em tal informação SRE observou que o valor acordado após a mediação de 72 e 38 foi muito próximo ao VN estabelecido pela resolução 22 já é uma correção da 233 a 22 de 2001 de 72 e 35 além disso se fosse somado aos custos com tarifa de atus de IACCD definidos na resolução 286 de 1º de outubro de 99 o valor seria então de 78 e 39 segundo a SRE esse valor seria coerente com o pleiteado pela Eletrogoz por meio da carta 1221 de 21 de dezembro 2000 na qual informou 78 reais por megawatt hora como valor de equilíbrio entendimento ratificado na carta 10.523 de 23 de maio de 2011 apesar disso em 22 de setembro de 2004 a Eletrogoz assinou o contrato de compra e venda de energia com a Seron com a anuência da Eletrobras cuja a cláusula sétima estabeleceu o preço de referência de 96 reais e 28 centavos megawatt hora na data base de agosto de 2003 e a previsão de atualização pelo GPM até a data para a entrada em operação comercial esse preço contudo é inferior ao valor definido no processo de mediação e constante do contrato de concessão de 72 e 38 que atualizado seria de 102 e 57 diante desses argumentos a SRE opinou com o que se concorda que não se pode alegar desequilíbrio econômico financeiro da concessionária visto que o valor definido no contrato de concessão resultou de processo de mediação no qual a Eletrogoz possuía os elementos para aferir seu cálculo e a Eletrogoz assinou o contrato de compra e venda de energia elétrica também decorrente de livre negociação com a Seron cujo valor era inferior ao definido no processo de mediação a Procuradoria reforçou tal entendimento a observar que mediação é o procedimento no qual partes distintas almejam compor uma pretensão resistida através da ajuda de um mediador o qual não possui poder de decidir mas tão somente orientar auxiliando os interessados no caminho da composição competir as partes portanto ônus de exigir a controvérsia propondo as soluções e chegando a conciliação a ANEL apenas auxiliou no processo de mediação para que celebrassem o acordo resolvendo as diferenças ainda que a nota técnica 72-2001 tenha utilizado dados incorretos para calcular o preço indicativo de energia a ser comercializada pela Eletrogóis e com isso possua vício capaz de evalo de nulidade a Procuradoria apontou que essa nota técnica não decidiu o processo administrativo no âmbito da ANEL nem impôs solução definitiva para discussão apenas apresentou um valor de referência a ser interpretado pelas duas partes ao firmar o acordo as partes analisaram ou deviam ter analisado a viabilidade econômica do preço combinado pois possuía condições para tanto com efeito ambas concordaram com o preço de 72-38 o mesmo constante da nota técnica 72-2001 e submeteram o acordo celebrado ao ANEL pelo despacho 473 a ANEL apenas chancelou o acordo por considerar que estava alinhado ao ordenamento jurídico vigente em outras palavras a ANEL se limitou a observar se a decisão tomada pelas partes era legal e o foi a procuradoria no parecer 52 atestou a legalidade do acordo já que produzia livremente e dentro das balizas impostas pelo ordenamento patro a procuradoria acrescentou que o fato da nota técnica 72 conter um erro não o contamina pois não foi a nota técnica que decidiu o preço de 72-38 pela energia a ser comercializada pelo eletrogós mas o próprio acordo firmado entre a geradora e a distribuidora em um procedimento de mediação a procuradoria da ANEL assinalou também que ainda que não se entenda dessa forma já transcorreu o prazo decadencial de 5 anos que foi dito aqui pelo procurador na sessão que a administração pública possui para rever os atos eivados de vício nos termos do artigo 53 da lei 9784 de 99 e da suma 473 do Supremo Tribunal Federal a procuradoria ressalvou que o poder de autotutela da administração pública não é ilimitado pois o princípio da segurança jurídica impõe a necessidade de prazos para o exercício de direitos e pretensões e segundo a procuradoria a promulgação da lei 9784 99 veio transmutar o princípio constitucional da segurança jurídica em verdadeira regra de observância compulsória pelo gestor público no desempenho de sua função administrativa dessa forma transcorrido o prazo de 5 anos da data de ato comprovadamente ilícito a administração não pode sequer anulá-lo salvo nos casos de má fé do particular ou nos casos que não provoquem efeitos favoráveis ao destinatário do ato a esse respeito o despacho 473 de 2001 não tratou de tema afeta apenas a eletrogóis mas também a seron e seus consumidores assim a discussão sobre eventual efeito desfavorável do ato administrativo a eletrogóis perde o sentido pois para a seron e para os consumidores o efeito do despacho é claramente favorável já que eventual anulação resultaria em preço superior para a energia comercializada diante disso o preço acordado entre as partes e chancelado pela ANEL por meio do despacho 473 de 2001 não deve ser afastado quanto ao pleito para incorporação no preço dos encargos legais posteriores à licitação tais como TUS de CCD a Procuradoria recomendou seu provimento nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7.246 de 2010 se fosse comprovado pelas áreas técnicas da ANEL que tais custos não estavam contemplados no preço da energia objeto do acordo firmado em 2001 ao analisar esse ponto a SRD afirmou que com base nas informações que se encontram no presente processo prestadas por diferentes agentes dentro do âmbito da atuação da SRD não é possível afirmar de forma inequívoca que se o preço de energia elétrica proveniente da OHR1 2 objeto do acordo entre as partes de 2001 contemplava o custo de encargos de uso de conexão do sistema a SRD ressalvou com o que se concorda que se deve considerar não apenas o surgimento de custos com encargos de uso e de conexão com vistas à revisão do preço de venda mas o impacto deste no equilíbrio do contrato de compra e venda de energia nesse sentido reforçou o entendimento da SRE de que não foi demonstrado pela Eletrogois evidência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão em relação à inclusão dos custos ambientais impostos pelo IBAMA no valor do investimento indicado no contrato de concessão a procuradoria inicialmente recomendou seu indeferimento visto que o segundo termo aditivo ao contrato de concessão 693 afastou explicitamente a cláusula quinta do ajuste original na qual constava a fórmula de reajuste que considerava o investimento remunerável inicial e a nova fórmula de reajustamento não fez referência ao valor da obra limitando-se a atualizar o preço acordado por meio da aplicação do IGPM desse modo inexistindo no contrato alusão ao valor do investimento não há como atender ao pleito da Eletrogois para incluir esse valor os custos ambientais impostos pelo IBAMA pode-se questionar todavia se é possível realizar a revisão extraordinária do contrato para modificar o preço da energia eliminando assim o prejuízo oriundo dos custos ambientais o contrato de concessão e o seu segundo termo aditivo asseguram a possibilidade de revisar o preço da energia quando se verificar o desequilíbrio do acordado e segundo a procuradoria tais exposições não podem substituir irrestritamente no atual regime jurídico que rege a atividade de geração de energia elétrica o regime de serviço público a que a Eletrogois estava sujeita nos primeiros anos de concessão foi modificado pela legislação posterior podendo se afirmar que hoje o estatuto jurídico que rege a atividade das concessionárias de geração guarda muito pouco da sua conformação original a época da outorga da concessão da Eletrogois o regime jurídico de serviço de geração era bem diverso do atual podendo destacar como pontos característicos dos contratos firmados por aquela empresa a existência de tarifa e de regras capazes de assegurar o equilíbrio financeiro da concessão a legislação superveniente a outorga da concessão da Eletrogois modificou o regime jurídico a que a concessionária estava submetida com destaque para a lei 9.648 de 98 cujo artigo 10 estabeleceu que a compra e venda de energia elétrica entre concessionários permissionários e autorizados passariam a ser de livre negociação nos prazos e nas condições elencados nos incisos e posteriormente a lei 10.848 de 2004 já no artigo 1 determinou que a comercialização de energia elétrica entre concessionários permissionários e autorizados bem como desses com seus consumidores poderia ocorrer mediante contratação regulada ou livre ressaltou no artigo 2 que as concessionárias de distribuição somente poderiam adquirir energia elétrica de que necessitavam por meio de contratação regulada a contratação livre por sua vez poderia ocorrer entre concessionários e autorizados de geração comercializadores e importadores de energia elétrica além dos consumidores livres e diante disso a procuradoria opinou que muitas das determinações constantes do contrato de concessão número 6 93 não podem persistir emanando seus efeitos da forma como originalmente concebidas com o advento do regime de comercialização inaugurado pelas leis mencionadas e dentre essas citem-se aquelas relativas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato no regime original de geração de serviço público vigente em 93 a concepção do equilíbrio econômico-financeiro vinculava-se à preservação da equação econômica inicial da qual fazia parte inclusive o valor do investimento como dispunha a causa quinta da vença original assim com a lei 9.6 4.8 98 os concessionários de geração de serviço público passaram a ter permissão de comercializar energia de forma livre até mesmo para comercializadoras de consumidores livres e tal medida afastaria a ideia do equilíbrio econômico-financeiro para concessionários de geração de serviço público atrelado a uma equação econômica inicial ou a um valor de investimento inicialmente estipulado em harmonia com essa nova concepção em 2001 foi firmado o termo aditivo que alterou a cláusula quinta do contrato de concessão já abordada esse que é o ponto principal do processo onde a requerente busca fazer valer a concepção original do contrato de 93 entretanto esse termo aditivo firmado em 2001 sobre esse novo aparato esse novo viés jurídico ele meio que se adequa a nova legislação não dando mais valor à concepção original do contrato então a todo instante esse que é o principal dilema aqui na análise do processo a cláusula que garantiu o equilíbrio econômico financeiro do contrato foi mantida embora como nova redação e segundo a procuradoria essa cláusula tem que ser interpretada à luz do regime jurídico atualmente aplicado às concessões de geração de serviço público nessa linha essa cláusula não deve mais ser lida com preservação de equação inicial lastrada em custo contratual de investimentos dado que a a cláusula quinta original foi alterada com o termo aditivo mas como avaliação dos custos imprevisíveis que extrapole o risco ordinário a que se toda a concessão de serviço público está submetida uma vez que sujeita a conta e risco nos termos do artigo segundo da lei 898795 posterior à assinatura do contrato de concessão original que foi em 93 sobressai que o gerador de serviço público ao desenvolver a atividade econômica que lhe foi imputada submete-se aos riscos inerentes a esse mercado assumindo avaliações naturais e previsíveis da atividade que desenvolver e esses riscos integram a alha ordinária da atividade a alha extraordinária por sua vez corresponde a eventos imprevisíveis ou previsíveis porém com consequências incalculáveis alheias à vontade das partes que ocorrem após a formalização do ajuste uma vez que tais fatos não se encontram no âmbito da previsibilidade normal do agente não é razoável a exigência de que se responsabilize pelas consequências do evento é preciso portanto verificar se os fatos relatados pela eletrogóis são exemplos de alha extraordinária que dá em seja a aplicação da teoria da imprevisão ou de mera alha ordinária de responsabilidade do agente e o fato relatado pela empresa consiste em alteração do projeto motivada por exigências ambientais exigências dessa ordem não são imprevisíveis pois a construção da usina hidrelétrica envolve ajuste de projeto visando a preservação do meio ambiente o gerador deve suportar os riscos associados à construção a operação e a manutenção do empreendimento desde entre elas a obtenção da licença ambiental necessária a cada uma das fases do projeto trata-se portanto de risco ordinário assumido em razão da atividade desempenhada decorrente da obrigação de licenciamento ambiental já existente no momento do contrato inicial diante disso considera-se que não é possível atender ao pleito eletrogóis de inclusão dos custos ambientais impostos pelo ibama no preço de energia comercializada com a serum com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500 004186 2012 dígito 11 voto por indeferir a solicitação de eletrogóis de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 693 firmado entre a União e a concessionária é o voto em discussão eu tenho assim várias observações e o seu empenho no voto mas acho que a abordagem tanto da procuradoria quanto da SRD SRL não sei até quanto foi muito superficial eu não entendo que a mudança de regime da maneira que a procuradoria coloca você retrata no seu voto tem a a maneira que ela afetou a eletrogóis por exemplo primeiro a lei 9648 que foi uma importante alteração do regime que determinou a livre negociação também permitiu que os geradores com contrato antigo descontratassem lembra 25% ao ano que eram os contratos iniciais e a lei era clara quando dizia que não se aplicava ao sistema isolado só ao sistema interligado eu acordo conheço muito pouco do processo quando ele foi feito foi em 2001 que eu saiba o sistema só interligou em 2011 então o importante ainda era isolado aí querer interpretar um acordo que foi feito no âmbito do sistema isolado como uma mudança de regime para o ambiente livre eu acho isso uma análise bastante superficial quanto a TUSD e CCD aí vem a SRD também muito superficial porque era uma tarifa de suprimento a obrigação do gerador é levar a energia até o sistema da distribuidora ou da transmissora e construir o sistema isolado qualquer custo adicional não estava naquela tarifa foi assim que nós tratamos a Termo Norte bem recentemente agora teve que abrir o contrato em TUSD e a TUSD quem paga é a distribuidora entendeu aí por isso que eu não acho que essa análise ela não foi plena na medida que deveria ser para o caso específico portanto muito superficial o caso geral e não o específico lá de um sistema isolado a lei 9.648 não se aplicava aquilo por isso que eu acho que apesar acho que não é simples acho que aí sequer foi feita a análise do equilíbrio econômico financeiro o voto certo era não aceitar não conhecer porque sequer foi enfrentado se a empresa estava ou não em desequilíbrio econômico financeiro portanto como a análise foi superficial e não enfrentou o problema o voto ali deveria ser por não conhecer porque com base na mudança de regime etc etc se descartou a análise específica eu acho que de fato teve mudança de regime mas se tiver que analisar para o caso da eletroguarda é de 2011 para cá quando o sistema interligou antes continuou o sistema isolado aquele acordo pelo que eu vi foi em 2001 o sistema ainda era isolado tendo o contrato tem que ser lido mesmo aditivo eu acho a luz de um sistema isolado e não de um sistema interligado é a minha opinião por isso que eu não tenho nem como dizer se ela tem ou não direito ao equilíbrio econômico financeiro porque nenhuma conta foi feita agora aqui o argumento da mudança de regime acho que não se aplica ao caso do jeito que foi feito acho que não assim como a análise da SRD foi muito superficial essa não precisava nem fazer conta era só olhar o que era o contrato antes o que passou a ser e olhar os precedentes bem recentes essa eu acho que não precisaria fazer conta alguma mas de qualquer forma ela diz além disso se vai ter TUSD ou TUSD tem que fazer tudo isso tem que olhar se incluir a TUSD e o CCD se vai desequilibrar também não é esse o precedente recentemente nós repassamos uma conta para o consumidor da SEMIG naquele caso lá que a gente procura comparar sempre com a RIMA e não fez conta se desequilibrou a gente como alterou então tem que repassar nenhuma conta foi feita e tempo atrás para um caso igual da Vale do Rio Doce igualzinho da SEMIG que migrou para a rede básica eu fui relator isso em 2006 a gente não repassou para a conta da ENERGIP porque a gente achou que a ENERGIP não tinha afetado o seu equilíbrio que não conheceu não quis discutir muito o caso da Votantim recentemente porque mais atrapalharia do que ajudaria mas acho que as análises nesse caso foi tão superficial quanto o caso recente da SEMIG só para dar um exemplo Divaldo você traz uma ponderação importante que foi uma atuação nossa no caso de Termonorte Termonorte 2 que foi de passar o valor do fio para a distribuidora correto e é o que é o pleito que foi feito aqui na empresa que a área técnica concorda a própria SRD concorda a própria procuradoria em sua manifestação concorda entretanto sugere avaliação do equilíbrio econômico-financeiro e aí você traz alguns precedentes em que o colegiado atuou na linha específica de repassar o curso e o último foi o do caso Termonorte 2 é que eu lembro eu acho que de fato eu posso avançar aqui nessa análise a princípio a gente tinha posto um encaminhamento de fazer o equilíbrio econômico-financeiro e a SRE conclui eu concordo com você eu não tenho esse conforto essa solidez de que tem o equilíbrio econômico-financeiro está superficial a análise mas entretanto diante dos julgados aqui do colegiado que é o último acho que eu posso ser uma jurisprudência não me ocorreu na hora em que instruí o processo de fazer esse cálculo da conexão e da tarifa fio e acrescentar ao valor da tarifa para que isso seja assumido pela distribuidora e não pelo gerador conforme está nesse cálculo da tarifa dos 72 e 38 correto? acho que vou enfrentar fazer a conta nesse encaminhamento fazer a conta a exemplo que foi feito na Termonorte 2 não sei se o Romeu gostaria de não eu entendi então que você vai complementar essa questão eu entendo assim como está dito no relatório que talvez no meu modo de ver não é assim tão automático tem que fazer uma averiguação se de fato naquele valor de suprimento que era a lógica antes da separação estava lá ou não embutido porque eu entendi que a visão da procuradoria parece que é a mesma da área que foi corroborada pelo relator caso lá não esteja incluído aí ele é legítimo repassar mas se estiver incluído não é legítimo repassar eu também senti um pouco falta dessa solidez nessa conclusão se lá estava incluído ou se não estava incluído porque aí no meu modo de ver é a decorrência natural no meu modo de ver não é exatamente igual o outro caso mas talvez essa dúvida também eu confesso que eu fiquei aqui no processo é diante também até do julgado da Termo Norte 2 eu também fico com essa dúvida eu vou tirar o processo de pauta para fazer esse avanço quantificar o valor do fio e buscar elementos no processo para verificar se está incluído ou não está incluído naquele valor inicialmente calculado o que a área sugere é que ela que não tem condições hoje é firme de fazer essa análise mas nós vamos avançar no enfrentamento dessa questão e fazer esse cálculo se for o caso incorporar nesse valor essa parcela e vamos fazer isso o mais breve possível diante da situação financeira que foi relatada aqui da tribuna em sustentação oral em que a empresa se encontra em recuperação judicial e está sofrendo grandes danos e a gente vem acompanhando isso então está retirado de pauta retirado do processo de pauta próximo item